Fogo Destruidor Amor Incomparável Foi o seu na cruz Dando a própria vida Sem receber Nada Tantos que o amam Mas outros nem se lembram Que ali naquela cruz Esplandeceu A sua luz Ele é poder Ele é amor Fogo Destruidor Ele é poder Ele é amor Fogo Destruidor Subiu aos céus Deixando seu Espírito Sobre o seu povo Espírito Consolador Espírito Espírito Santo Espírito Santo Espírito Espírito Santo Espírito Santo Ele é poder Ele é amor Fogo Destruidor Ele é poder Ele é amor Fogo Destruidor sexo Portanto Espírito Santo Ele é poder